Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês essa miniatura do Fiat Punto Que eu adquiri no aplicativo Shop Eu consegui ele com preço excelente, com frete, grátis Por isso que eu comprei, ó Parece muito realista É o mais barato que tinha, tem umas réplicas mais caras, um pouquinho mais original Vocês podem ver ali, tem a direção dentro Aqui temos o Zaro, ó, bem parecido Tem umas mais completas que acende os faróis e tudo Ó, temos a parte da frente Bem igual aí ao produto Ó, temos a placa, a grade frontal, os faróis Aqui o vidro aqui, transparente Esse aqui só abre duas portas Tem algumas miniaturas que abrem as quatro portas, né? O capô e o porta-mala Ó, esse aqui só abre duas Esse aqui também não tem o vidro aqui em cima, como vocês podem ver Nas portas Mas por dentro ali, ó, não sei se vocês podem ver Ali tem a direção, o câmbio Temos ali os bancos, ó Os bancos da frente, os bancos de trás Temos aqui esse detalhe do limpador Ó, temos aqui também aqui por dentro Dá pra ver o outro lado, como vocês podem ver Não sei se vocês conseguem ver, ó Dá pra ver ali, ó E ele anda também, ó Ó, vocês podem ver Aqui é bem simples A miniatura bem linda, eu achei Se vocês quiserem Eu vou deixar o link da descrição do aplicativo shop Sempre tem umas ofertas lá com frete grátis Se você arranja umas coisas dessa bem baratinha Eu comprei essa aqui do Minigerais, eu acho Vou deixar o link do site do cara na descrição também O vídeo vai ser esse Se você gostar, se inscreve aí Deixa um gosto aí Valeu, até o próximo Tchau